Meus amigos, Copa do Mundo acabou, mas ainda temos várias cartinhas da Copa, mas especificamente uma que eu quero muito aqui, os Tots da Copa do Mundo. Seleção do Torneio, quero pegar o máximo possível dessas cartas, não apareceu nenhuma aqui e aí fica livre aqui a escolha, tá? Vou começar com esse Goretzka, acho que vai ser interessante, tem até o De Bruyne, mas vamos na moral para o Goretzka. Eu quero os Tots da Copa, já vai deixando bastante like aí, temos Eusébio, tá? Vou falar bem a real para vocês, estou de mal com o Eusébio. Eu estava jogando em off aqui e eu montei um draft brincando, brincando comigo mesmo aqui, pá, e o ataque que era Cruyff, Pelé e Eusébio. O meu adversário tinha um time ok, tinha um time bom também, tá? Enquanto isso eu vou pegando aqui, ó, o Quill. Eis que o Eusébio perdeu todos os gols na cara do goleiro e o atacante dele, tudo que chutava o meu goleiro não parou uma, não fez uma defesa difícil. Eu dei mais de 20 finalizações, o cara deu, sei lá, 10, o jogo terminou 7x2 para ele. O Eusébio não acertou uma no gol. Pronto, precisava desabafar, precisava desabafar, vambora. Vamos ver se o Eusébio vai agora desencantar aqui com vocês, né? Porque comigo sozinho aqui ele foi horrível. E peguei o Rodrigo, cartinha legal do Rodrigo, né gente? Mas por enquanto não temos nenhum Tots da Copa do Mundo. Vou pegar o Gendouzi aqui, ó, tem bastante cartinha da Copa. Mas Tots que é bom, nada. Ok, Xalhanoglu, João Moutinho, Uaz. É, vou pegar o Xalhanoglu. Cara, não vai vir Tots da Copa, gente? Não é possível, Doninho. Um Tots da Copa pra gente? Um só? Um só? É pedir muito? É pedir muito? Peguei o Gabriel Magalhães. O time tá legal até no geral, né? Ah, agora essa zaga que foi horrível. Fala a verdade, essa zaga aqui ficou bem ruim. A zaga tá ruim. O time tá legal, mas a zaga tá bem, bem preocupante. Lateral direita também preocupante. Vou pegar o Lucas Vazquez. Vamos de lateral esquerdo, então. Opa! Ih, temos um Tots. Temos um Tots. O primeiro chegou e ia pegar o Roberto Carlos. Mas aí a gente tem um Theo Hernandes. Tots da Copa do Mundo. Não usei esse jogador ainda. Vai ser a primeira vez aqui com vocês. Caraca, olha o ritmo do maluco, mano. Joga muito, né? Apesar, tenho que ser sincero, ele fez uma péssima final de Copa do Mundo, né? Saiu até no primeiro tempo. Dudek. Não, Dudek eu prometi que eu nunca mais escolho ele, porque uma vez eu peguei e ele não fez uma defesa difícil, cara. Tá, eu não escolho mais Dudek. Vamos pegar aqui o Chersney. Tirando a zaga, o time tá bem legal. Queria tirar também o Xalhanogu, mas eu quero mais jogadores aí Tots da Copa do Mundo. Gente, vou pegar o Pickford. Acho que vai ser até titular aqui. Não, deixa o Chersney. Temos aqui... Opa! Pra dar aquela moral pra nossa zaga. O Libali já entra aqui nervoso. A gente perde o entrosamento, mas não tem problema, porque ele é um zagueirão. E ele é bom. E temos mais um zagueiro lateral bom. Botar o Arnold agora. O Arnoldzinho vai ser a titula desse time aqui, pô. Respeita. Mas Tots que é bom, só veio um. Dois! Temos mais um Tots da Copa, pô. Aqui, ó, o Doan, jogador japonês. Tá a seleção do torneio. Ele joga de meio campo direito. Também joga de meio campo ofensivo e ponta direita. Joga no futebol alemão. Vamos escolher aqui. Bem legal essa cartinha dele. O problema é que a gente tem um Rodrigo titular lá, né? A gente dá um jeito de botar esse cara pra jogar. Dois Tots por enquanto. Gente, aqui foi péssimo, né? Vou pegar o Ricken. Poderia vir aí um ponto esquerda melhor, mano. Ponto esquerda aí pra desequilibrar, né? Aqui foi péssimo. Poderia vir um Messi também. Eu não experimentei um Messi da Copa. Eu queria jogar com ele. Opa, Bernardo Silva. Com certeza vai ser titular aqui, ó. Vai ser titular aqui nesse lugar desse cara aqui. Opa, opa, opa. Temos ataque com o Cruyff. Tem De Bruyne também. E tem esse Martinez. Mas confesso pra vocês que eu prefiro o Cruyff, que é um ícone da Copa do Mundo Especial. E aí... Meu Zébio, já não tô bem com você. Então vai pro banco. Deixa o Cruyff jogar. Aqui não tem jeito. Vai ser o Romarim porque é brasileiro. Faltam três cartinhas. Sem mais Tots por enquanto. Oxi. Oxi. Calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa eu ver minha zaga. É, preciso reforçar a zaga, gente. Com todo respeito, Ney. Nossa, meio que tá boa também. Então vamos pegar o Condé e botar aqui. Pronto. Ahn... Areola. E vamos fechar com quem agora? Fechamos com quem? Tá, vai ser o Nuno Mendes. Então temos dois Tots da Copa. Só podia pegar Tots da Copa pra ser um dois. A gente escolheu os dois, né? A gente vai testar esse japonês. Pode ter certeza. Mas como ele vai começar no banco aí pro nosso amigo Rodrigo. Porque o Rodrigo é brabo também. É uma cartinha da hora que eu não testei ainda. Essa cartinha dele aqui, velho. Tá, do Novos Talentos da Copa. E eu lembro que quando saiu eu queria testar. Mas eu quero muito caçar mesmo, gente. É o Messi. A cartinha dele aí. De seleção do torneio Tots. Eu quero muito testar esse Messi. Vamos ver se eu consigo. Vou ficar caçando. E uma hora eu tenho certeza que ele vai vir, cara. No geral o time ficou legal, né? Todas as posições estão com jogadores interessantes. Deixa eu pegar o treinador. Será que ele nos ajuda em trozamento? Pô, ajuda muito, hein? O alemão ali vai nos ajudar muito, o Klopp. Então ele vem pro time. Vamos testar também o Theo Hernandes. Monstro sagrado. E vamos ver o que vai rolar dentro do campo. Ô louco, o cara tá com três icons, gente. Beleza. Vamos lá, hein? Ô Goretzka aqui no meio de dois, cara. Que isso? Vamos lá no Rodrigo. Ô, o Rodrigão, andou bem, pô. Ô, Rodrigo. Ai, quase, mano. Acabou o jogador do Theo. Ai, era o passezinho pra fazer o gol, mano. Na verdade, a gente precisava do passe. Boa bola de novo. Ai, não. O Theo tá passando bem, ganhando a velocidade. Na hora do passe, ele erra, mano. Ó o Rodrigo. Cancelo é bom, né? Ai, por que que eu não chutei, gente? Tô perdendo o gol. Que não pode. O cara vem nervosão lá e me... Me ferra, pô. Boa jogada. Só chuta. Ah, não. Não, não, não. Hum, vai me expulsar. Nossa, me aliviou, mano. Pensei que ia ser expulso agora. Ô, Rodrigo. Tá jogando muito. Ô, Rodrigo. Só chuta. Ai, catou. Ih. Foi falta. Vamos ver o que vai rolar aqui, gente. Dá ali. Alexander Arnold. Uma bomba. Desistiu. Pior que o jogo tava pegado, pô. Desistiu já. Tomou um gol e desistiu. Beleza. Olha, vamos pro segundo jogo. A impressão que o cara tá com o Pelé e com o Ronaldo Fenômeno Cruyff no ataque, gente. Eu não vi sem querer o passeio do time dele ali que passa na apresentaçãozinha. Isso ferrou, né? Ferrou, pô. O cara tá com um ataque poderoso. Vai passar aqui, ó. Faz o gol, vai. Isso! A gente começou bem, pô. Surpreendendo aqui. Bernardo Silva. 1x0. Só quero ver esse ataque dele quando encaixar. O melhor é que o cara... Se o cara jogar bem, ele vai fazer um estrago danado. Ó, era pra ter ido na bola, mano. Dava claramente pra dar o carrinho na bola. Aí ele deixa a bola passar e dá no jogador. Toconado no fenômeno pro lado. Ninguém conseguiu chegar perto. 1x0. 1x1. Acreditável. Boa jogada. Faz o gol. Ai, perdeu. Cruzamento. Vai. Nossa. Consegue chegar. Pelé e Arnold. Coitado. Nossa. Boa. Jogo pegado. O Cruyff deixou pra trás o Theo Hernandes. Aí o Pelé faz. O ataque dele é muito poderoso, gente. 2x1. Pior que a gente tá jogando bem. Boa. Faz o gol. Não pode perder. Não pode, mano. Sobrou pro Pelé. O cara perde a bola com o Ronaldo Fernando e sobe pro Pelé. Aí o cara perde a bola com o Pelé e sobe pro Cruyff. Aí não dá, né, pra competir. Boa, meu goleiro. Catou. Boa, meu goleiro. Boa. Boa. Recebeu o Kiwell. Ele prende a bola no ataque. Faz o gol. Isso. Bernardo seguiu de novo. 2x2. O gol tá bom. 2x2. Ó o Cruyff. Ai, deixa ele fazer. Deixa a bola lá atrás. Não, sobrou pra ele. Ux, foi ruim, gente. O Rodrigo marcando Pelé. Deus do Santos. Vai ser expulso, né? Vai expulsar. Vai acabar com a minha zaga. É, expulso. É, agora ferrou o jogo pra gente. Infelizmente. Colibali expulso. Tem que mexer alguma coisa aqui, mas não vai dar bom. Olha só o problemão agora, gente. Quem vai pra zaga, hein? Não sei nem o que eu faço aqui. Talvez botar o Guindouzi na zaga. Vai ter que ser ele. Vou ficar sem atacante. Vou botar o Cruyff no meio campo. E o Colibali, que tá expulso, vai ficar lá na frente, né? Vai ficar um espaço aqui no ataque. Olha, caralho. Bola sobra pra ele. Sem goleiro. Vocês viram? Ele bateu, a bola sobrou no pezinho do Ronaldo. Opa. Podia ter dado um pênalti, pô. Podia ter dado um pênalti. Ai, não perde, mano. A gente tá com um a menos. A gente tá jogando bem. A gente tá perdendo os gols aí, ó. Tá fazendo diferença também. Vamos testar esse japonês, gente? Tem que testar esse japonês de alguma forma. Pior que o Rodrigo tá bem demais. Eu não vou tirar o Rodrigo, não, cara. Eu vou tirar? Quem que eu tiro? Não tem quem tirar. Vou tirar o Bernardo Silva. Vou botar o japonês no meio campo pra ver o que rola. Mendy escapou. Fácil. Fácil. Escapou ali do Arnold. O Arnold parecia uma criança marcando. Boa jogada. Ó o Japa. Mano, deu bem, pô. Entrou bem. Mais um gol perdido, nosso. Ai, ai, ai. Ó o Ronaldo finalmente fazer mais um. Na trave. Perdeu. Boa jogada. Ai, olha isso, cara. Não é possível, mano. Mais um daqueles perdido. Ferrou, hein. Pelé, Ronaldo. Botou na frente o Pelézinho. Boa. De novo o Pelézinho. Já deixou pra trás fácil. Vai tocar no Ronaldo? Tocou mal. Bora, passa aqui. Boa. Escapou. Vamos, caramba. Olha o jeito pra fazer o gol, velho. Olha o jeito pra fazer o gol. Eu já tinha mandado chutar com o Cruyff. Ele simplesmente dominou a bola de bico e dominou errado. Sobou pro Rodrigo empatar. Rapaz, que recuperação, gente. Olha isso, mano. A bola ficou com o cara ainda. Ai, lá vem o Pelé de novo. Mas não dá. Não dá pra competir, gente. Não dá. Ai, que sorte. É a prorrogação. Conseguimos aqui o milagre de levar a prorrogação com esse time aqui com a menos desde o primeiro tempo, cara. Boa, Rodrigo. Boa jogada. Mandei chutar. Aê. Que gol estranho. Gol de FIFA, mano. Eu mandei chutar e ele dominou a bola pra frente. De novo. E ali dá uma pra chutar de primeira, tá? Ali dá uma pra chutar de primeira. Que isso, mano. Viramos. O cara vai vir com sangue nos olhos agora com o ataque dele. Pelé debilhando tudo. Ó, já leva o Pelé pra dublar todo mundo. O problema é que aqui tem o Theo que também é bom, né? Da Copa do Mundo, inclusive. Ó, Ronaldo. Ponto na frente. Mano. Na moral, o Guindouzi tá jogando muito bem na zaga improvisada ali. Mas o problema dele é que ele bota na frente com o Pelé e com o Ronaldo e ninguém para. E ninguém para, cara. É impressionante. Boa bola. Rodrigo. Rodrigo jogou bem. Quase ficou com a bola. Boa bola no Japa. Travado na hora do chute. Pelé escapou do Guindouzi. O Arnold já vai ficando pra trás, ó. Na trave, mano. Vamos tomar agora. Droga, mano. Droga, não aguento tão a pressão. Forlan sempre quando esse cara entra, toma o gol. É, vamos para os pênaltis. Tá bom. A gente saiu, saiu, saiu bem, cara. Saiu bem. Se a gente olhar os números aqui, eu acho que a gente até chutou mais que ele no gol. Mesmo com a Mendes desde o primeiro tempo. Com esse ataque monstruoso dele, cara. Eu acho que saímos do saldo positivo. Pênalti é pênalti aí, é complicado. Kroif, o primeiro é dele. Não, o primeiro é meu, né? Vamos ver se eu faço o primeiro. Boa. Começamos bem. Pelézinho. Pelézinho, Chersley. Bateu bem, bateu bem. Rodriguinho. Bateu bem também o Rodrigo. Fenômeno. Incomodou a partida toda. Correu muito. Bateu no meio. Quil. Ai, não. Perdi, mano. Forlan. Forlanzinho. Boa, peguei. Vindulze. Boa, no meio. Segurança. Podritizinho. Bateu bem de novo. Nosso Japa. Vai, meu Japa. Bateu bem. Córdoba. Bateu bem. Bateu com personalidade. Goretzka. Ai, mano. Não é possível. E agora ele vai matar. Ele vai matar. Putz, eu fui todas lá. Agora que eu não fui, ele bate lá. É, acabou, gente. Pô, valeu demais. Valeu demais. Cara, a gente fez o impossível nesse jogo, velho. A gente fez o impossível com 1 a menos. Contra Cruyff, Ronaldo, Fenômeno e Pelé. Tá maluco, mano. E o pênalti foi legal também, né? Foi disputado até o finalzinho. Olha isso, mano. 13 finalizações contra 11. A gente jogou melhor com 1 a menos. Só pra vocês terem uma ideia. Foi muito bom esse draft aqui, gente. Pena que não veio a vitória. Mas, enfim. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.